A casa é sua, ver saúde, sua intervista. Muito bem, é comum ver as academias mais cheias no início do ano, né? Mas já começo perguntando aqui para o nosso entrevistado, o Hudson, como manter a constância o ano inteiro. A gente faz a matrícula em janeiro, mas aí no decorrer do ano a gente vai perdendo essa constância. Como mantê-la? Bom dia, Hudson. Bom dia, Tatiane, tudo bem? Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Então, tem rotina, você tem que procurar um horário melhor que você consegue na academia. Começa com uma frequência de três a quatro vezes na semana, você vai sentir os pontos positivos dos treinos. E com isso, você vai sentir prazer, a atividade passa a ser prazerosa, porque ela tem inúmeros benefícios, tanto em relação à saúde, quanto estético e convívio entre as pessoas. E aí você vai perceber que a sua rotina vai ficando mais prazerosa na prática de atividade física. Serve para diversas atividades, não só academia, tá? Entendi, Hudson. Então, a regra aí é manter a constância, ter disciplina, fazer virar rotina, né? Agora, uma dúvida. Ficar migrando de uma atividade pra outra? Comecei musculação, fui pro crossfit, fui pro pilates. Até eu encontrar aquela atividade que mais vai se encaixar com o meu perfil, pode, no fim das contas, me atrapalhar? Depende, depende da forma. Se a pessoa experimenta, uma aula experimental, uma semana que seja, de uma atividade, depois de outra, tudo bem. Mas o ideal é ela procurar, assim, fazer essa escolha, o quanto antes da atividade que ela mais se identifica, pra manter essa frequência e poder ter todos os benefícios da atividade. Agora, realmente, tem algumas pessoas que ficam pulando de galho em galho e acaba que não faz nada. É a mesma coisa da pessoa que está parada há muito tempo e quer fazer três, quatro atividades de uma vez. Sendo que o condicionamento tá ruim, aí já começa a ficar perigoso. Geralmente, essa pessoa já vai me procurar ou procurar um fisioterapeuta depois que ela machucar. Porque ela começa a malhar, correr, fazer crossfit, pedalar e tudo de uma vez. E leva um tempo de adaptação, né? Acaba empolgando nesse início de ano, né? Resolve tirar do papel, leva muito a sério e acaba até, às vezes, se lesionando, como você comentou. Então, Hudson, ter um foco bem definido é uma estratégia importante? Por exemplo, pode ser um foco de quero emagrecer 10 quilos, quero emagrecer 5 quilos. Ou quero começar a treinar pra me desafiar a fazer uma corrida de 5, 10 quilômetros. Ou um outro foco, quero aumentar a minha massa magra. Enfim, ter esse foco bem definido e no papel também é estratégico? Então, aí no caso, nós estaremos falando de objetivo. Você pega o objetivo maior da pessoa, que seja essa corrida de 10 quilômetros, que seja perder 20 quilos ou aumentar 10 quilos de massa magra. Aí você vai dividir ele em metas menores, pra pessoa ir atingindo. A cada progresso, ela vai animando mais e melhorando, melhorando a disciplina. Por isso que a gente tem que pegar o objetivo maior e dividir em metas menores. Isso meio que já explica a minha próxima pergunta, que era definir metas. E estabelecer rotina pode ser o ponto de partida, né? A gente vai ter a metinha, a meta e a metona. E aí, a partir da nossa rotina, a gente vai alcançando essas metas e não vai desanimando no processo? Seria mais ou menos isso, então? Mais ou menos isso, Tatiana. Porque o que acontece? Vamos partir de um ponto assim, que você está há 2, 3 anos sem praticar atividade física nenhuma, aumentou de 10 a 15 quilos. Aí a pessoa quer vir e em poucos dias perder esses 10, 15 quilos, que ela engordou em anos parado. Então a gente tem que explicar, porque a primeiro momento a atividade física vai ser de adaptação, aí vai ter melhoras de força, melhora de potência, para depois a pessoa começar a sentir uma grande perda de peso. Mas primeiro você vai ter que trabalhar todos os processos de adaptação para não ter lesão, se possível já entrar com o nutricionista para estar indicando a melhor alimentação, fazer ali o controle de calorias, aí a pessoa vai perdendo gradativamente, né? Para a pessoa não ficar frustrada, não entra naquele quadro que eu te falei. Faz um monte de coisa, um monte de medida compensatória para poder continuar comendo, não atinge os objetivos e para com tudo de novo. Pois é, e é o que a gente menos quer, né? Que essa pessoa pare no meio do caminho. Você acredita, né, nesses danos já de carreira, que a pessoa que está começando, né, ou recomeçando, se ela leva alguém, leva o marido, leva a esposa, leva um amigo, leva o filho, para junto dessa atividade física, para dentro da academia, fica mais fácil, acaba encorajando ela mais ainda e evita que ela vai desistir, porque tem alguém junto? Com certeza. Hoje a gente atende bastante nas academias casais, vamos treinar no mesmo horário, juntos, dupla de amigo ou de amiga. É interessante porque sempre vai estar um puxando o outro e também tem a questão do compromisso, né? Além de resultado, tem um compromisso. Não, tem um compromisso que eu vou com o meu amigo. Eu tenho um compromisso que eu tenho que estar lá com o meu personal. Então, ajuda sim. É bem-vindo isso. Já sabe, então, hein, Fernando? Arrasta aí um amigo, arrasta a mulher, para a gente conseguir. Ô, Hudson, deixa eu te perguntar. Para quem está começando 2021, também pode ser que esteja lá na listinha de metas, sair do vermelho, né, fazer aqueles ajustes nas finanças, e aí acaba não querendo comprometer o salário com a mensalidade da academia ou com o valor investido em um personal. Mas aí, como é que faz? Porque a gente sabe que a academia é o lugar ideal para a prática da atividade física. Que o educador físico é o profissional ideal para passar os treinos, para evitar essa lesão. Mas a pessoa não quer. E aí, tem outro caminho? É possível fazer por conta própria? É possível fazer ao ar livre, por exemplo? Qual que é a indicação? A primeira indicação que eu dou é para a pessoa, principalmente, o que não tem prática, que está sedentário, que já vem com uma orientação médica, se possível, procurar um profissional de educação física para estar conversando, contratar uma consultoria ou presencial ou semipresencial, tá? Mas aí a pessoa fala, ó, eu não tenho condição, não tenho, não tenho. Vamos lá, vamos falar sobre valores e prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje? Minha prioridade é regularizar minhas finanças. Tudo bem. Mas hoje você tem uma mensalidade na academia com média de 100 reais. E se a gente sair para comer qualquer besteira e beber, você vai gastar isso aí numa sentada de mesa. Mas vai da prioridade da pessoa. Se ela realmente não quer gastar com atividade física, ela pode procurar uma atividade ao ar livre, só que ela pode cair naquela besteira do exagero, né? De correr demais antes de ter condicionamento. Eu já atendi pessoas que ficaram anos paradas e foi jogar a bola durante uma hora e meia sem parar e sentiu muito o corpo. Então, assim, é questão de se organizar financeiramente. Claro que a gente não quer que ninguém se enfoque por causa de academia e personal. Mas eu acredito que tem que ser visto como prioridade, porque os benefícios para a saúde são muito maiores do que a despesa que você vai ter financeira. Caso contrário, atividade ao ar livre. Desculpa te interromper, mas eu ia comentar que também tem outro ponto de que o educador físico é o profissional capacitado, né? Que estudou para isso e com estratégias definidas para aquela pessoa, para aquele objetivo. O objetivo primeiro é o quê? É perder gordura, é o emagrecimento, é o ganho de massa muscular. E aí vai trabalhando o treino e as atividades conforme essa necessidade, né? A gente não pode dispensar esse profissional. Mas ainda falando sobre o orçamento apertado, um outro ponto que muita gente alega também por não querer sair de casa e ir para a academia é aquela conversa de que trabalha demais, é o dia inteiro dentro da empresa trabalhando e ainda por cima tem os filhos para cuidar, não tem como levar os filhos, não tem com quem deixar os filhos. Mas e com relação às aulas virtuais que estouraram aí na pandemia, né? Muitos sites, muitos professores dando aula em plataformas digitais para essas pessoas treinarem dentro de casa, na sala de casa mesmo, com um cabo de vassoura, com um pacote de saco de arroz. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tudo relacionado para a atividade física, visando a saúde, ela é válida, né? A gente passou por um processo de lockdown na cidade, onde ficou trancado por um período todo o comércio, isso inclui as academias. Algumas pessoas têm equipamento em casa, outras têm acesso ao personal que levou o equipamento, não ficaram tanto tempo parado quanto outros. Essa modalidade online, ela cresceu bastante, tá? Alguns profissionais que estavam num beco, sem saída, um lançou os pacotes online, menos a aula ao vivo e foi muito bom. Ajudou o profissional quanto as pessoas. Porque o isolamento em si, ele causa o mesmo sistema do confinamento do animal. Ele vai porra, confinou a pessoa, a pessoa come, 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 não quer levantar do sofá e fica preguiçosa. É isso que acontece. Então, essa modalidade de aula online, treinamento, dança, tem uma dança agora que está misturando o treinamento funcional, foi ótimo tanto para os profissionais que saíram do vermelho quanto para as pessoas que conseguiram fazer a manutenção da saúde durante a pandemia. Eu acho válido, tá? De repente, se você compra um pacote de vídeos que não é online, que o professor não está sendo assistido e te assistindo ao mesmo tempo, você vai perder o benefício da correção. Mas, assim, algumas pessoas têm uma consciência corporal maior. Se você monta a planilha, eles conseguem treinar sozinhos. Aí vai também de consciência corporal e de tempo de atividade que essa pessoa tem. Mas, ao meu ver, a atividade online, monitorada, foi 100% benéfica. Assim como muitas coisas, né, Hudson, na pandemia, o online veio para muitos outros serviços para a gente que ficou, né? A gente ficou por um tempo aí em quarentena, forçado, né? O lockdown, como você comentou. Hudson, eu queria agradecer pela entrevista, mas antes da gente encerrar, eu queria que você passasse uma mensagem para quem está acompanhando, para aquela pessoa que falou Nossa, essa entrevista foi para mim. Esse bate-papo foi para mim. Eu queria que você passasse essa mensagem bem motivacional para essa pessoa hoje, levantada do sofá, botar um tênis no pé e tomar um rumo. Eu acredito, assim, que 2020 foi um ano de aprendizado para todos nós, né? Então, eu acho que está mais do que provado que a saúde tem que vir em primeiro lugar, que nós temos que nos cuidar. E 2021 está aí para a gente correr atrás. A atividade física lá traz inúmeros benefícios, desde controle de pressão, controle de glicemia. Então, a musculação em si também, ela é para todos os públicos. E todo mundo quer viver bem, ter qualidade, envelhecer com saúde. Então, eu desafio todo mundo que está ouvindo, assistindo, calça o seu tênis, vai fazer a caminhada, procura academias. Academias de três lagos estão obedecendo as normas de combate ao COVID, todas estão equipadas, é obrigatório o uso de máscara, álcool, tudo. Então, só depende das pessoas mudarem, construindo uma saúde, uma vida mais prazerosa. E a atividade física, ela tem inúmeros benefícios. Quem estiver praticando, vai ser uma pessoa mais produtiva, mais morada, mais feliz. Não é só para a finalidade estética, é qualidade de vida, 100% com atividade física. Maravilha, Hudson. Muito obrigada pela entrevista. E claro, não é só para 2021, atividade física é para a vida. Isso a gente tem que começar ainda na infância, na verdade, né, Fernando? E não perder isso em momento algum, em nenhuma fase da vida, né? É, sem dúvidas. Não é só para a vida.